Olá, meu amor de Deus, mais um vídeo da final. Bom dia, meus lindos e meus lindos, bom dia, gente. Ó, tô aqui tomando meu cafezinho da Leidinha, hum, cafezinho maravilhoso. Gente, chegamos tarde aqui, né, como vocês viram ontem, chegamos, era umas dez e pouca. Dez e pouca não, acho que dez e tanta já. Ai, gente, foi dormir tarde, nossa Deus, tô com muito sono. Porque por mais que o peito foi dormir tarde, ele acordou cedo hoje. Então, assim, eu tô caindo de sono hoje, tô aqui, ó, muito sono. Gente, eu tô com um problema sério, parece que eu odeio pra dormir e eu acordo mais cansada, sabe? Não consigo descansar direito. Mas, enfim, gente, é isso. Aí o que for acontecendo é que eu vou atualizando vocês, tá? Graças a Deus, chegamos bem ontem. Pessoal, ó, estamos comprando aqui as coisas, a gente vai se levar. Aí, só que a gente tá comprando umas coisinhas demais, né? Igual, gente, nós vinha um ventilador, tava cento e nove. Assim, eu achei barato, né? Não sei quanto tá na internet, mas lá, pratinho, é caro. Vamos, deixa eu ver. No Bahamas? Hã? Nossa, não acredito. Ai, ai. Ah, não. Eu não acredito que ela tá no Bahamas. O supermercado aqui, gente, tinha que ter uma publicidade pra eu gravar, como assim, não sei se não deu certo aí. Mas eu quero ver se eu vou essa semana lá, né? É o nosso parceiro, gente. Só que o Bahamas que a gente vai, é, é lá em Araxá, né? Que tá pertinho de casa. Mais perto, meu caso. Pessoal, chegamos aqui, ó. Ó, a família aí, ó. Pedinho tá aqui, tô passando pro doutor. Gina vai nadar no rio agora. Olha que deligente. Aqui é o rio grande, mãe? Rio grande. Rio grande, gente. Nossa, é muito bom. Aí aqui é tipo um bar. Um bar. É um... Ai, gente, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha como é que é aqui. Aí sim, dá de beira no rio, sabe? Aí a gente vai nadar. Aí as crianças já passei protetor nelas, já tô... Põe os biquínis, coletinho. Aí a gente já vai entrar no rio, sabe? Aí, deixa eu falar pra vocês uma coisa, gente. Eu vou passar. Passei esse protetor aqui, ó. Gosto de usar esse aqui, ó. Da Sundal. Praia. Ele é 50... 50 FPS, né? Segura aqui. Ó, tá aqui. No rosto. Vamos ver com a faça, né? Gente, não é todo dia. O que que foi? Aqui, ó. Ó aqui os brinquedinhos, ó. Quer passar, Nini? Não vai passar, Nini? Vou passar em você, vem. Agora parece que meu cabelo tá cachinhado. É, que ela tá estranhada. Olha que nem a buchinha. Eu quero... Vou prender seu cabelo também. Como é que chama? Livin. Caiu ali, ó, mamãe. Abreia, gente. Tá no... Nossa, a direção solar. O homem tá sick. E dando cabelo. E o cheirinho? Hã? E o cheirinho? E o cheirinho. Muito bom. Nossa, que bonito. Tá bom, né? Nossa, muito bom. E ele tem 11 benefícios pro cabelo. Hã? Ele tem 11 benefícios pro cabelo. Hã? É muito bom. Só que tipo assim, ó, quando você lava o cabelo, aí você pode passar. Mas aí tem que... Ele tem protetor térmico também. É... Tem que passar pouquinho. Não pode passar isso tanto. Não! Aí você não vai nadar, né? Tá protegendo o cabelo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.